Tem demência? Vem ursão, vem, cai pra cima otário Ué, olha que bunda mole, deu área Eu vou atrás, está bem louco Chega aí, vem Levou um louco e já morreu Esfaula o urso que eu quero coro dele Beleza, lança Maluco, olha o tamanho desse aqui Olha isso, galera Grande e peludo Mano, será que eu dou conta? Olha o tigre atacando ele Ele foi enrabado Ih, deu ruim, mano Levanta, levanta, levanta Sai Pô, galera, mataram o tigrão, velho Aí não dá Pera aí, vou chamar ele aqui de volta Vem, parceiro, cadê você? Chegou o bichão, vamos nessa, galera Mano, eu quero matar aquele mamute lá, velho Mas que treta é essa aqui? Mata ele, parceiro Fura ele Fura ele, mano Aê Tem que enrabar, velho Senão não mata Olha o tamanho do bicho, maluco Já tá aqui já, né, ligeiro? Não Vou deixar louco Olha que beleza Que delícia, cara Come Ih, o bicho foi enrabado e não gostou O bicho não gostou que foi enrabado Não gostou, não Ele tá vindo atrás, mano Vem, 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 vem Chega aí, mano Toma Caramba, caramba Sai fora, sai fora Vira Vem Ih, vem matar o tigre Surprise, motherfucker Aqui, 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 aqui Mano, sai, velho Onde é que eu tô? Ah, é assim? Eu vou te pegar, você vai ver Cala a boca aí, ô tigre Toma Pega ele, caramba Sai, mano Tá vindo o bicho, tá vindo Ai Mano, é muito grande isso aqui, velho Ei, tem um caiju Corre, velho Ei, tem um caiju Então, vem Toma Você é louco, é uma família Pai, mãe, tia, avó Todo mundo aqui, ó Toma Toma Vai Se eu sou louco Os bichos tão puto, mano Tão puto comigo Cala a boca Você é louco, velho É muito forte, ó Corre Corre, grandão Vai, velho Ih, matei um Ó Ó o tamanho do bicho É o maior mamute do jogo É o mamute ancião É gigante, velho Pega o couro dele Toma, no fiofó Não vem, não Sai fora Sai, já, já Sai, velho Aí, matei o urso Pelo amor Ó o cara aqui, velho Sai fora Chama o boteiro lá Tá pegando fogo Queima, rosca Pega ele Sai que é sua Vem Enraba ele, vai, velho Fura ele Mata, mata Mata o mamute Eu tô morrendo Sai Ui, aqui é barranco Eu caí aqui Você é louco Queima aí, otário Vai Mano, não morre, velho Vai imortar isso aqui Ó o tamanho do bicho Que isso, que isso, velho Olha o urso aqui, mano Ó, já, já, já Querendo Ó, louco do nada Sai, caramba Aí, peguei Bem louco Calma, velho Calma, eu não fiz nada Ih, tá vindo o bicho Sai Mano, eu não fiz nada, cara Levanta Não, eu vou ser enrabado aqui, mano Aí, eu me enrabou Que é o que? Vou no olho E aí? Toma Sai Vem Toma na cara Vai ficar ligeiro Olha o bicho, ó É raro, mano Pega o couro dele Que é nóis Esse bicho é meu, tá ganhando Galera, bem-vindo ao Acre Mais uma vez Novamente aqui no Acre Salve pro Acre E o bicho tá pegando Ó o tamanho desse mamute, cara É o mamute ancião É gigantão, ele Cê é louco Mas que treta é essa aqui? É, tá bom Eu não... Olha o tamanho do peixe, malucó É assim que se pesca no Acre, ó Ó Viu só, galera? Olha o tamanho do pacu, mano Eu quero vir aqui, ó Bora, galera Tem uns caras lá Eu quero passar a lança neles, cara Vambora E aí, parceiro? Toma Cheguei Tem mais aí? Aqui, ó Segura a lança Que? Toma Já cheguei a meter na lança, cara Passando o cero, ó Passando o grosso Opa Cheguei É aqui mesmo Senta que lá vem Rufo Pega Aniquila Aniquila ele Toma Sai Aê Nossa, que paulada, mano Opa, olha só Like a boss Beleza Tudo certo A base é nossa Coloca fogo na fogueira Pula a fogueira Iaia Beleza, galera Pula a fogueira Ioiô Olha só É um bunda mole Vá onde, gazela Pega ele Aê Come ele Mais um aqui, ó E aí, parceiro? Toma Ia, mano Bicho comeu, véi Ué Boa, garoto É isso aí Passa o grosso Passa o cero Não dá tempo, não Cheguei Ia, ui O outro comeu? Porra Esse era meu lanche Sai daí Galera Olha só Esse aqui você não pode nem olhar Aí, ó Ó Sai fora Toma Sai, sai, sai Ih, mano Matou o tigre Desgraçado Matou o tigre Sai fora Aê, peguei, galera Peguei Quase morri, mas peguei Que isso, que isso Ó, já saiu rabando O urso, véi Do nada Ih, mano Mamute, é o urso Eu tô ferrado Sai daí Nossa senhora Galera, olha só Rinoceronte raro Vem Chega aí, mano Toma 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 Chega aí Não foge, não Morre, caramba Aê, galera Peguei Esse aqui é o nosso macho O nosso urso peludo Peludo e manso E a pergunta é Será que ele dá conta? Será? Pega, mano Vai Ih, mano Mata ele, mata ele Vai Na nossa frente, meu nome Matou já já Sai Que isso, mano Não sabe Sai daí E morreu É, galera Esse é o Acre Nada a ver, irmão Vem um É outro Toma na cara Nossa, aí Vem, varou Maluco Olha isso Agora Vamos Olha lá, galera Ataque da coruja, moleque E aí, parceiro Eita Que gostoso Que maravilha Essa mina corre Esse aqui Vai tomar também Ó Beleza Come Que delícia Ai, que delícia Você é o bicho É o mesmo, hein Doido Melhor finalização ever Galera Vejam só Olha o tamanho daquele bundão Olha só E queima a rosca Uia, velho Pegou fogo no rabo Olha lá, lá, lá Tá pegando fogo no fiofó Olha isso, velho Sai Toma na cara Uia, não morre, mano O bicho é blindado Tá pegando fogo Lançando o olho E tá vivo ainda Então vem Vai Come um Mata o outro Sai Fora Eita, mano Gostoso Tomou Vai Vai Ó Opa, e aí Toma Foi um Onde você vai Onde você vai Vem cá Vem cá É, mano Aqui é mamute, cara Quem aguenta um mamute Eu? Oh, filha da mãe Eu não fiz nada pra ele Vem me bater Não consegue, né Olha só Ih, vem Sai daí, vem Nossa, mano Eles roubaram o cara Sai fora, sai fora Eita Mano Sai daí Sai fora Vai Toma Toma Sai Terminou de matar Ué, relaxou É agora que eu taco fogo na cara dele Vai, seu trouxa Toma Olha, só uma, mano Ih, tá pegando fogo no mamute, bicho Tá pegando fogo no mamute Come ele Boa Esse aqui, ó Vai tomar na cara Toma na face É gostoso Olha que delícia, ó Ó Cheguei Peguei um Come, 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 come Boa É isso aí, cara Já almocei o maluco Chega ele Aê Beleza Tem mais um aqui que eu já vou matar Aniquilado Isso é louco, galera Se eu mexer com um Eu mexo com todos Eu não tô nem aí Furo o mamute Furo o mamute Furo o mamute Matei vários caras Ó o bicho vindo aqui Ó o mamute É isso aí, galera Eu vou nessa Falou